A Igreja Católica aprecia o serviço do CCTLNB a todo o resultado de EAC. A Igreja Católica aprecia o serviço do CCTLNB a todo o resultado de EAC. A Igreja Católica aprecia o serviço do CCTLNB a todo o resultado de EAC. A Igreja Católica aprecia o serviço do CCTLNB a todo o resultado de EAC. A Igreja Católica aprecia o serviço do CCTLNB a todo o resultado de EAC. A Igreja Católica aprecia o serviço do CCTLNB a todo o resultado de EAC. Bem-vindos e bem-vindos. E aí E aí E aí E aí E aí